A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha esse Capiscal Que era um cinema Opa, tu me deu secar Eu já quase fui À estampa né É né São de rótulo de semelhante São de rótulo de som Obrigado. 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 Que bonito, né? Como escrevia bonito, né? Isso aqui hoje não tem os nomes, mas pegava, ó... Era... Acho que pegava Brusque, pegava... Acho que Tijucas ali. Não, acho que Tijucas pertencia a Porto Belo, né? Porto Belo? É. Tijucas... José Deick, em 1905, a editora de... José Deick não é onde a memória? Professor lá, né? Pegava Brusque, pegava... Talvez Luiz Alves, Barra Velha, talvez essa parte aí, né? Não sei. Aqui, ó... Olhando o mapa, vindo pra cá, já pega outros... E aí eles foram desmembrando Blumenau, dando... Dando... Dando independência pra cada município, pra que Blumenau ficasse menor, porque Blumenau acabava sempre elegendo o... Uifina...